Hoje a gente fez um exame um pouquinho diferente. Fizemos um exame de ultrassom num coelho. Apesar dele ter todos os órgãos bem parecidos com os outros animais, esse especificamente tinha algumas particularidades, não com relação ao exame em si, mas era um coelho que tinha alguns problemas neurológicos. Então a gente estava buscando algumas alterações diferentes que pudessem levar ao quadro que ele estava apresentando nesse momento. Felizmente não tinha nenhuma alteração significativa, estava tudo dentro da normalidade. E isso vai ser mais um desafio para a doutora Laura tentar encontrar a explicação para isso. Hoje a gente vai estar contando a história da Maia, é uma cachorrinha da raça Shih Tzu, atendida aqui na Bad Pop. Ela deu entrada aqui por queixas de dores ao se locomover, no fim a gente viu que eram alguns problemas de coluna que ela tinha. E a doutora relatou também que ela tinha alguns aumentos de volume pelo corpo, alguns aumentos de volume na pele. Então a gente sugeriu a realização de uma citologia, que é uma coletinha daquela amostra ali, para ver do que se tratava esses aumentos. Eram aumentos relativamente pequenos, cerca de 3 centímetros, mas mesmo assim a gente achou importante investigar. Ao receber o laudo dessa citologia, a gente viu que se tratava de uma anaoplasia maligna, um mastocitoma de alto grau. Esse é um dos tumores, é o tumor mais comum em cães, um tumor de pele mais comum. Então a gente se programou para a remoção desse tumor. A gente fez alguns exames, ultrassonografia abdominal, raio-x de tórax, porque esse é um tumor que pode ter metástases, principalmente na cavidade abdominal. E assim que excluímos essas metástases, a gente agora se programou para fazer a cirurgia de remoção desse tumor. Essa paciente que a gente está levando para o centro cirúrgico agora, é a paciente Maia. É uma paciente que a gente vai fazer a remoção de um nódulo mamário. Normalmente são anestesias, até de certa forma, de rotina. Então, é claro que podem acontecer alguns imprevistos durante esse procedimento, mas a gente espera que dê tudo certo e que a gente consiga fazer tudo direitinho e ela possa ir para casa daqui a pouco. Esse aqui é o Mimo. Ele foi abandonado em um dia de muita chuva. Ele é totalmente cego. Ele é bem velhinho, meio surdinho. Se tiver um cantinho para dar para ele, se quiser adotar ele, por favor, entre em contato comigo. Ele é um cachorro bem bonzinho. Aí liga para mim, 999-825-277. Ele é um cachorro bem bonzinho.